Bem com vocês, Amanda do canal React, pitada terapêutica. Pessoal, se você está querendo deixar a sua pele mais brilhante, suave, é, tem dicas preciosas da Cleópatra. Como? Se você usar óleos, óleos morninhos, óleo de coco, de jojoba, óleo de abacate, você deixa ele em banho marinho, deixa ele bem morninho e coloca uma gotinha de limão. E você vai passar, massageia ali o rosto, deixa 20 minutinhos e enxágua, tá bom? Retira ali o limão, porque ele mancha a pele no sol, pelo amor de Deus, tá bom? Você tem que retirar, faça à noite essa máscara, deixa 20 minutos, enxágua bem, né? Enxagou bem, e aí você vai ver a diferença. Depois deixa aqui nos comentários a dica número 2 da Cleópatra. A Cleópatra adorava o leite de cabra morninho com o mel, é uma super máscara nutritiva. Tanto o leite da cabra tem muito antioxidante, muitas vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina B, todas as vitaminas que você possa imaginar. E a mesma coisa o mel, o mel é super nutritivo, é cicatrizante, é um dos melhores cicatrizantes da face da terra, é o mel na sua pele, tá bom? Então se você está com alguma espinha, você pode colocar o mel, deixa 20 minutinhos com o leite de cabra, e depois você, desses 20 minutinhos, você vai enxágua a tua pele. E você sente a diferença, o brilho, a textura, deixa aqui nos comentários da Amanda, do canal React Pitada Terapêutica. Espero ter ajudado a todos de alguma forma, tá bom? Se inscreva no canal, dicas preciosas, vou reagir a filmes, livros, dicas de saúde, dicas pra pele, eu sou terapeuta, Amanda é meu nome, e se inscreva aqui no canal, vou deixar sempre você bonita, bela, cheirosa, gostosa, que eu sou aromoterapeuta, cromoterapeuta, vou ajudar nas cores, nos aromas, tá bom? Fiquem com Deus. Fui! Fui!